Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olá pessoal, o vídeo de hoje é a Janu Kapabu Olha aqui É isso, é uma análise de casos de catfish Porque vocês têm uma análise de Eu estoupackando com harmonia z такую Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. ti rose la. So, mou senman prende 2 tisous kote yo la. Ok? Ok, mou n'yam pra l'applique lipstick sa. Ok, guys. So, sa nou pansé de look la. Ok? Men nou d'la nou bouche mouen, guys. Eske nou wèm som l'on moun ki gen bouche flat? Ou pa ka dim gen bouche flat? Sou wèm konsan nan internet, l'on pa ka dim sa. Ou pa ka dim sa, excuse me, I'm sorry for you. Ou pa ka bab? Paske se catfish nap catfish. Ok? O nekse d'la, an nou ale. Ok, guys. So, pou ni a pou nekse d'la mouen pral utilize yon lot lip liner nan mak anko bot li se yon non diferan. Sa, li re le night mouen. Night mouen lan li yon ti jan vreman vreman dark. Li pa mouen, e kom si li maron, li se yon maron fonse, bot li gen ti rouj gwena fonse la dan tou. Mba kon si m fè sens. Li plane sa, mwen vreman remel an pil. Swap metel ansem avèk farouj. La totalman ideyal pou ta utilize ansem avèl. E pi tou mwen pral utilize ansem avèk yon lot nude nan Kylie Cosmetics anko pou la premya fwa. So, mwen swete yon match. Finger cross. Wish me luck. Swete ma. Boun swet pou mwen pa samble a green mask. Ni pou mwen pa samble ansem avèk ma digra. Ok? So, an nou lip line bouch mwen ansem avèk night mouen. Oh, yeah. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá.